Em maio, a igreja celebra diversos títulos de Nossa Senhora. As paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte prepararam uma programação especial de celebrações e festividades para homenagear a Mãe de Jesus. No Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a novena perpétua seguirá nesta sexta-feira, 10 de maio, com celebração na Basílica da Piedade, às três horas da tarde. No dia 15, as celebrações continuam com a novena jubilar da Padroeira de Minas. A programação inclui a peregrinação das escolas católicas ao Santuário Basílica, no dia 18, o Dia dos Devotos de Nossa Senhora da Piedade, em 19 de maio. O encerramento será dia 24 de maio, com novena às três da tarde.